Eu sou a Mariana, eu trabalho há 9 anos já no mercado digital, os últimos 2 anos e na área de Business Intelligence, que é o que eu me especializei, eu sou apaixonada e eu estou trabalhando atualmente na GP Media, que é uma empresa que está há 3 anos no mercado e o foco da GP Media é performance, a gente tem aqui áreas de BI, de SEO, links patrocinados, comparadores de preço, a gente está com bastante clientes de e-commerce hoje, né, os principais aí são Sephora, Shoe Stock e a FENAC, a FENAC eu atendo pessoalmente, é um prazer estar aqui com vocês. Antes de qualquer coisa, eu vou falar muito aqui de comportamento e tendência, a gente não tem receita mágica para nenhuma análise, né, a gente não tem resposta mágica para nada. Bom, eu vou falar bastante de comportamento e tendência, tudo a gente tem que analisar tendência, a gente tem que analisar o que que está acontecendo, por que que está acontecendo, se é uma coisa recorrente, se é uma coisa sazonal, então é legal ter que analisar tendência. A Precisa não vai falar, né, sobre os benefícios da métrica na gestão de um e-commerce, a gente vai dar um foco em KPIs, o que são os KPIs, o que que eles ajudam, o que que eles trazem de um site para a gente, o que que tem que ser analisado, né, que tipo de informação tem que ser analisado para que o KPI seja acompanhado de uma maneira correta. A gente vai falar um pouquinho de Google Analytics, que é a ferramenta que eu uso, a ferramenta assim, que eu tenho mais conhecimento e tem outras ferramentas de Web Analytics no mercado, mas hoje o foco vai ser mais no Google Analytics, tá? E no finalzinho eu vou falar de algumas outras ferramentas que podem ajudar em análise de concorrência, vão ajudar a trazer outros insights para fazer uma análise mais completa do que está acontecendo no seu e-commerce. Começando com os KPIs. Bom, os KPIs são um indicador de performance, né, eles focam no como. Como eu faço para acompanhar o meu objetivo? A gente tem um problema, tem uma mania, vamos dizer, do pessoal de e-commerce, que é ficar de olho em tudo ao mesmo tempo e acaba perdendo o foco das coisas. Acompanhar ao mesmo tempo receita, transação, taxa de rejeição, taxa de conversão. Isso é um pouco ruim, né, porque você acaba tirando o foco do que é importante e acaba não tendo insumos o suficiente para tomar uma decisão. Então, os KPIs, eles vão determinar o norte das análises. Tudo é importante, sim, todas as métricas são importantes, mas existem aquelas que são mais importantes e aquelas que a gente tem que realmente acompanhar, manter o foco e prestar mais atenção do que outras. Então, eu vou falar hoje de quatro KPIs, desculpa, que são bem importantes para e-commerce, podem ter outros. Tudo depende muito do seu negócio, do seu objetivo. Para você determinar qual vai ser o KPIs, você tem que ter bastante em mente qual é o seu objetivo. Se você é um e-commerce novo, se você é um e-commerce antigo, se você quer trazer mais visita para o seu site, se você quer fazer com que as pessoas conheçam o seu site. Então, assim, tudo precisa ser bem analisado, bem colocado, assim, os pontos importantes para determinar o KPIs. Eu contei com a ajuda do Avinash Kaushik, que é um guru de web analítico, né, ele já escreveu alguns livros sobre o assunto, tem um blog sobre o assunto. Eu peguei algumas coisas que ele fala sobre KPIs e sobre e-commerce, tá? Ah, eu faço blogs. Primeiro, vamos explicar um pouquinho melhor do que é um KPIs, né? A gente falou que é um indicador de performance, mas aqui vamos trazer um pouquinho para a realidade. Por exemplo, um carro, né? Quando a gente entra num carro e vai para algum lugar, o nosso objetivo é sair do ponto A e ir para o ponto B. Só que a gente precisa ter combustível, precisa de velocidade, precisa de muitas coisas para que o carro funcione de uma forma correta para levar a gente para o ponto B. Então, aqui a gente tem um painel de carro com vários KPIs. Os KPIs de velocidade, de temperatura do motor, se tem óleo no motor, combustível é suficiente e outras coisas que o painel do carro mostra, né? O KPIs, ele age como esses indicadores. Ele não mostra exatamente o resultado, mas ele te mostra se você está em condições favoráveis para alcançar esse resultado. Vamos falar dos KPIs, então, mais explorados quando se trata de compra. Começando pelo mais óbvio que todo mundo acompanha, que é a taxa de conversão. Então, é o volume total de conversões dividido pelas visitas à primeira etapa da compra ou as visitas no site. Você vai determinar também o que vai ser a sua taxa de conversão. É o principal meio de medir os objetivos, mas não é o mais importante. Não é necessariamente o mais importante. É importante a gente prestar atenção no todo do site. Aqui, nesse exemplo, a gente tem uma taxa de conversão de 4% de todas as etapas do carrinho. E se você fica exclusivamente preso nesses 4% que realizaram uma compra, você esquece de olhar o que os 96% das visitas fizeram no site. Então, assim, a taxa de conversão é importante, mas a gente não pode ficar obcecado por ela. Então, assim, ok, 4% das pessoas que acessaram o meu site realizaram uma compra. Mas, o que as outras 93% fizeram? Será que elas acessaram o meu site para procurar sobre algum produto, entender algum serviço que eu presto, tirar dúvida, baixar um manual, talvez? O que essas pessoas fizeram? É importante a gente analisar o comportamento de todo o acesso ao site, de pessoas que compraram e não compraram. E, assim, o Google Analytics é uma ferramenta que ajuda bastante a gente a fazer isso através do segmento. A gente consegue separar as pessoas que converteram das que não converteram e entender o que elas acessaram, quais foram as páginas, etc. A gente também não pode considerar que a fórmula mais usada, o Jaqueline, então, a fórmula mais usada, ela pode ser tanto o total de conversões dividido pelo número de visita, ou se você quiser ter uma análise, assim, de pessoas com intenção de compra, você pode pegar o total de compras pelo volume de visitas da página do carrinho, por exemplo. A mais usada é conversão sobre visita, conversão dividido por visita. A gente não pode considerar que 100% do tráfego vindo a uma loja virtual tem a intenção de comprar. A gente quer, obviamente, que essas pessoas comprem, só que a gente tem que entender por que elas não compraram e talvez fazer com que elas comprem no futuro. Então, assim, a taxa de conversão não é uma coisa tão importante quanto as pessoas acham e a gente tem que se desprender um pouco dela, porque senão a gente acaba ficando focada numa coisa só e acaba perdendo o resto. Por que visitas que a compra é feita por uma pessoa? Então, na verdade, visitas, Jaqueline, é diferente de visitante. Uma pessoa é um visitante. Visitas é o número de sessões que ocorrem dentro do site. Pode ser pela mesma pessoa ou por várias. Se você quer analisar, você pode fazer por visitante também, se você achar mais pertinente. Você pode fazer uma análise de compras dividido por visitante, por pessoas num determinado período. Aí varia muito do que você está analisando. Você pode estar analisando um período, um dia, uma hora, e aí depende bastante da análise. Mas é importante entender que visita é diferente de visitante. A visita é o número de sessões, o número de acessos, vamos dizer, ao site, e visitante é a pessoa, é o browser que está abrindo. Se eu abri, por exemplo, o Google agora usando o Chrome e o Google usando o Firefox, eu sou dois visitantes únicos e duas visitas. É importante entender essa diferença. No suporte do Google, o Google tem uma área de suporte a todas as ferramentas, lá tem bem explicadinho as métricas, a diferença de uma para a outra. É legal ter também a noção dessa diferença para poder fazer as análises mais corretamente. Vamos falar agora do ticket médio. O ticket médio é a receita média de uma transação. É um cálculo feito pela divisão da receita total, pela quantidade de produtos vendidos e aí você consegue ter uma análise do ticket médio da transação ou do ticket médio geral. Por que o ticket médio é importante? Voltando a falar, se você mantém o foco só na taxa de conversão ou na receita, você perde a noção do gasto médio dos seus visitantes. E isso é muito importante. Porque às vezes, por exemplo, se a sua taxa de conversão cai de 3 pontos percentuais, de 5% para 2%, e aí o seu ticket médio apresenta um aumento de 7%, digamos, isso significa que houve um aumento no gasto médio do seu visitante. Que assim, o objetivo de todo o e-commerce é vender mais, ter um ROI maior, etc. Então, se a gente foca só na taxa de conversão, por exemplo, a gente esquece que o gasto médio é muito importante. É muito importante saber quanto as pessoas estão gastando, se está aumentando esse gasto médio. E é legal você fazer uma análise do ticket médio em diversos âmbitos dentro da sua ferramenta de web analítica. É legal você analisar vistas novas, vistas de retorno, analisar por fonte de tráfego qual o ticket médio de links patrocinados versus busca orgânica. É interessante você fazer várias análises para você entender o comportamento de cada tipo de visita e de cada fonte de tráfego. E aí você pode estabelecer as suas metas, de acordo com esse comportamento, que é uma coisa bem mais focada. Quanto mais você abrir o leque de análises e assim, dividir por tipo de usuário, por fonte de tráfego, você vai ter uma meta mais certeira para as suas coisas. Você pode determinar umas metas melhores para os seus resultados e aí ter decisões para as suas estratégias. As suas estratégias vão ter uma base bem solidificada. Então vai ser mais fácil você conseguir alcançar o seu objetivo se você tem essa análise minuciosa de comportamentos e tendências, que é o que eu falei no começo. É importante você analisar por categoria de produto, o tipo de usuário, se ele veio de desktop ou mobile, se ele acessou durante o dia ou a noite, qual foi a data comemorativa que vendeu mais um tipo de produto. E você pode fazer vários cruzamentos aí para chegar na sua meta e para analisar se o seu ticket médio está melhorando, e se a sua receita, por consequência, está melhorando, as suas transações, a qualidade do seu usuário. E aí você consegue ver o comportamento do público que é mais suscetível a realizar uma compra. E aí, como eu falei, você pode rever algumas estratégias, tomar novas decisões, realizar novas campanhas. É uma infinidade de coisas que você pode fazer a partir simplesmente do ticket médio. Outro QPI bem importante para a gente analisar é o volume de dias e de visitas até a compra. É legal você olhar isso para você ver quanto tempo uma pessoa demora para finalmente realizar uma compra no seu site. Aí você acaba vendo por que isso acontece. Você pode, através dos segmentos, vai do Google Analytics, por exemplo, ver quais são as pessoas, vai do tráfego de pesquisa pago, vamos usar esse exemplo que eu coloquei aqui, quanto tempo elas estão demorando, quantos dias e quantas visitas elas precisaram fazer para realizar uma compra no site. Então, assim, você pode ter insight sobre informação do produto, se as informações são satisfatórias, se as pessoas encontram com facilidade o produto que elas estão procurando, se o seu preço está melhor do que o do seu concorrente, se as suas condições de pagamento, o frete, o período de entrega, o prazo de entrega, tudo isso você consegue ver. E é um negócio legal para você analisar, porque quanto mais otimizações você vai fazendo no seu conteúdo, nos seus produtos, no seu preço, nas suas ofertas, promoções, etc., você vai vendo esses dias diminuírem, essas visitas diminuírem. Isso é uma coisa legal, é um termômetro também, para você ver se o seu site está sendo satisfatório para a pessoa que acessa. Bom, o próximo QPI, que são dois, na verdade, é a taxa de retenção e de abandono. A taxa de retenção nada mais é a porcentagem de pessoas que passaram de uma etapa para a outra no seu processo de compra. Se você tem cinco, quatro etapas, você analisa quantos por cento foram para a próxima etapa, e isso no relatório de métodos do Google Analytics, você consegue ver o funil de conversão direitinho, e aí você consegue analisar quantas pessoas foram para cada etapa. E a de abandono seria quantas pessoas não foram para essa etapa, quantas pessoas saíram do carrinho, ou das etapas da compra durante o processo. Bom, a taxa de retenção e de abandono são o QPI muito importante, porque a gente consegue, a partir deles, prestar atenção em alguns desses pontos, esses pontos foram analisados por uma pesquisa feita pelo Invesp no ano passado, os principais motivos de desistência de uma compra. Quando você vê que a taxa de abandono está aumentando muito, ou a sua retenção está diminuindo, você começa a prestar atenção nesses pontos. Será que o seu frete está muito alto, seu produto está muito caro, ou se as pessoas estão preferindo salvar o produto para depois, elas colocaram no carrinho ali para ter uma ideia de quanto elas iriam gastar, ou de qual forma de pagamento, para depois realizar essa compra. Se vocês não informam a taxa de entrega, se o formulário de cadastro é muito grande, se o site está muito lento, ou se tem muitos processos e as pessoas se perdem, ou se as opções de pagamento realmente estão ruins. É importante, quando você vê que está existindo uma oscilação muito grande na retenção e no abandono, você precisa olhar para o seu site e fazer essas perguntas. O que está acontecendo? Primeiro, em relação a preço, frete, é importante fazer uma análise de concorrência periodicamente, de produtos mais vendidos, de produtos mais importantes. Aí depende do que você vende no seu site, o que você quer, o seu foco. É importante você sempre ter em mente o que o seu concorrente está fazendo. Se o frete está muito alto em relação ao concorrente, como que a gente pode baixar o frete, baixar o preço do produto, talvez fazer alguma promoção, para alguns produtos dar um frete grátis. Aí vai depender, a estratégia vai depender mesmo do seu negócio. Esses foram os principais motivos levantados, por essa pesquisa do Invesp. Então, é uma coisa que a gente consegue olhar. olhar assim, ah, o meu formulário de cadastro tem 16 campos, o meu concorrente tem 12. Será que eu posso fazer um formulário de 12 campos? Será que é melhor um formulário de 12 campos? E aí você vai fazendo testes, para ver o que funciona, o que não funciona, o que você puder automatizar, por exemplo, num formulário, como o campo de CEP, que as pessoas colocam no CEP e já preenche o endereço automaticamente. Tudo que você puder facilitar a vida do consumidor, vai melhorar a sua conversão, vai trazer mais receita. Isso assim, não é milagre, não é mágica, não é nada dito, é fato. A gente tem analisado aqui na GPMedia bastante o comportamento e com base científica, com base neurológica, sabe, de neurociência, a gente tem levantado algumas questões de comportamento, né. Então, assim, em todos os aspectos, seja na internet ou numa loja física, as pessoas querem a vida delas facilitada. Elas querem encontrar o produto que elas estão procurando, elas querem o melhor preço, a melhor condição, que vocês levem até a casa dela praticamente, né, o prete, baixo, a faixa de entrega, informado, eles querem a informação. Todo mundo, a gente quando vai pra uma loja, a gente espera ser tratado desse jeito. Então, uma coisa que a gente fala bastante pros nossos clientes, tratem o seu consumidor, o seu visitante, né, o visitante do seu e-commerce, como se você fosse um vendedor e ele estivesse na sua loja física. Mostra pra ele onde estão os produtos, mostra, fala todas as informações do produto, fala todas as condições de pagamento, o que você pode facilitar, o que você pode dar desconto à vista. Tudo isso é legal você deixar bem explicado no site, pra pessoas se sentirem seguras e confortáveis de comprar num lugar que se preocupa com o bem-estar dela. A gente tem que pensar como se fosse a gente, como se nós fôssemos um consumidor, né, como que nós queremos ser tratados numa loja virtual. Esses são alguns dos pontos a ser analisados, tá? Pra algum dos nossos clientes, a gente fez uma análise de concorrência, considerando todos esses pontos, e a gente mostrou assim, olha, precisa melhorar tudo quase, tá crítico, e é uma coisa que você acha que tá tudo bem, porque você não vai tentar que, talvez, colocar um campo de RG ou ICPF seja ruim pro consumidor, né? É legal você facilitar. Uma palavra também pra vocês guardarem, é facilitar a vida do consumidor. Esses foram os KPIs, né, esses são os principais. Existem outros, como eu falei, depende do seu negócio. E agora a gente vai passar como que o Google Analytics ajuda o profissional do e-commerce, né? Tanto a agência que tem clientes de e-commerce, como o dono do e-commerce, né? Vocês, donos de loja virtual, desenvolvedores de loja virtual, o que o Google Analytics pode trazer pra vocês. Em primeiro lugar de tudo, eu vou falar do tagamento do Google Analytics, né? Algumas pessoas já conhecem essa ferramenta, mas assim, é só pra dar uma refrescada na memória, não vou entrar muito em detalhes, tá? O Google Analytics, ele contabiliza todas as visitas e interações do site através de um código em JavaScript, né? Que é inserido antes do fechamento da rede do site. E ele também tem um código de monitoramento de e-commerce que vai ali na etapa sucesso, né? Etapa obrigada por realizar a sua compra conosco. Esse código, ele contabiliza os produtos comprados, o nome do produto, a categoria dele, o SKU. E aí a gente, dentro do Google Analytics, tem um relatório especializado no e-commerce, especializado nas informações que a tag de e-commerce traz. Uma coisa que a gente fala bastante pros nossos clientes é assim, taguem tudo que vocês puderem do site, sabe? O código do Google Analytics tem que ser colocado em todas as páginas, tá? E assim, a gente tem alguns pagamentos mais avançados, que é pra contabilizar clique, contabilizar alguma interação de mídia, de banner. Se a pessoa clicou num banner, se a pessoa clicou em oferta do dia, por exemplo, né? Trazendo mais aqui pra nossa realidade. Você tem um site e nesse site você tem um espacinho de oferta do dia. É legal você contabilizar quantas pessoas clicaram na oferta do dia pra depois você fazer uma análise, ok. As pessoas que ficaram nessa oferta do dia, quantas realmente compraram o meu produto da oferta do dia? Quantas não compraram? Por que não compraram? Então assim, tudo que for de interação, que é importante saber, é importante contabilizar, é bom taguear. Então assim, aqui na GPMídia a gente faz um planejamento, a gente faz um guideline, a gente manda pro desenvolvedor do site, é tudo feito assim, bem minucioso, bem detalhado, pra que a gente não perca nada do que o usuário tá fazendo no site. Porque assim, às vezes tem coisas que são importantes hoje e não são amanhã e não se veram. Então é bom a gente ter tudo sendo monitorado, pra gente poder ter a análise detalhada de qualquer coisa que acontecer dentro do site. A partir do tagueamento, a gente tem os relatórios, eu vou entrar um pouquinho em cada tipo de relatório que a gente tem no GA, e o que a gente pode explorar nesses relatórios na questão do e-commerce. A perfil do usuário, a gente tem o relatório, o primeiro relatório é de público-alvo no Google Analytics. E esse relatório, ele traz insights muito importantes do perfil do visitante, e a qualidade de navegação. Quando eu falo em qualidade de navegação, eu quero dizer assim, o tempo médio da pessoa no site, a taxa de rejeição dessa pessoa, dessas visitas, e quantas páginas foram visitadas durante a navegação. Qualificação, assim, como um todo, são essas três métricas, o tempo médio, páginas por visita, e taxa de rejeição. E, no caso de e-commerce, claro, a conversão. A gente faz uma análise, no relatório de público-alvo, a gente consegue ver, por região, cidade, idioma, o dispositivo, se é desktop, se é mobile, que tipo de celular, se é um celular, se você tem um site mobile, como que foi a navegação desse site mobile, o sistema operacional, uma série de qualidades, de dimensões, que falam o tipo do usuário mesmo, o tipo de acesso, de como ele acessou o seu site. E é importante a gente saber, às vezes a gente está pensando em envolver um e-commerce mobile. A gente não tem certeza se isso é importante, se vai trazer visita, se é um investimento que tem que ser feito. Então, o que é legal fazer? Ah, vamos analisar a visitação do pessoal do celular. Qual o dispositivo que eles estão mais usando, se é iPad, iPhone, se é Blackberry, qualquer um deles, e ver se tem ali um mercado para o seu site mobile. E assim, você pode também analisar, vamos dizer, campanhas que foram segmentadas por região, você consegue ver a qualidade das visitas a essas regiões. É uma série de cruzamentos que você pode fazer na sessão de público-alvo. Aqui a gente também, na sessão de público-alvo de perfil, a gente tem uma área de comportamento, que mostra para a gente uma análise de visitantes novos versus visitantes de retorno. E também mostra os dias até a visita, quantos dias essa pessoa precisou até realizar uma visita no site, e o comportamento dessas visitas. Se elas são engajadas mesmo, se elas voltam, se elas têm uma frequência, qual é a frequência desse retorno delas no site. E a gente também consegue cruzar, através dos segmentos avançados, se são pessoas que compraram, que não compraram. E sempre fazendo essas análises, separando tipos de usuários, fontes de tráfego, para entender a performance e o engajamento de cada uma dessas pessoas. Agora vamos falar um pouquinho das fontes de tráfego. Mas antes eu queria saber se vocês têm alguma pergunta. Aqui tem algumas perguntas. vamos lá. Sim, um case de sucesso caixa expresso da Americanas. Com certeza, Danilo. Além da Americanas, a gente tem a Amazon, que lançou a referência de e-commerce e de inteligência para e-commerce. A Amazon lançou essa compra um clique, que é o caixa expresso, e outras lojas estão adquirindo essa funcionalidade. E a taxa de conversão deles, o volume de conversão e de receita aumentou absurdo desde que eles lançaram. Com certeza. Sérgio é a mesma tag das outras páginas. Qual tag, Sérgio? Pode me falar aqui no chat, se você preferir. Eu não entendi bem a sua pergunta. Indo para a pergunta do Ivo, os relatórios todos estão disponíveis no Google Analytics. Ele já vem pronto. uma funcionalidade do Google Analytics em relação a, pelo menos, o site catalyst, que é da Omnit, é que as coisas já vêm meio prontas para você. Então, aí é só você tentar lá e cruzar o dado. Ah, aqui o Sérgio. Por causa da compra, a mesma tag do Google, colocamos outras páginas. Então, aquela tag que eu mostrei, Sérgio, é uma tag de monitoramento de tráfego. Essa tag vai em todas as páginas. A tag de monitoramento do Google, do e-commerce, eu vou deixar o link para vocês, porque ela é um pouco comprida e não coube na... na apresentação. A tag de e-commerce do Google Analytics, ela se encontra aqui nesse link. Eu vou colar ali. E aí você consegue... Aqui. E aí, lá embaixo, nesse link, você clica em a Synchronous Syntax. Aí você consegue ver a tag toda. Ela pega a ID da transação, o nome da loja, o total da compra. Se você colocou tag, no caso, aqui nos Estados Unidos, eles usam bastante isso. Eles colocam os parifas, as faixas, as coisas são faixadas no checkout. E a gente não usa muito isso. A gente pode pôr o shipping, pode pôr para onde foi, cidade, tudo isso a gente pode colocar nessa tag. E isso a gente sempre passa para o desenvolvedor. A gente vê o que o pessoal quer, qual é o objetivo, quais são as informações que você precisa ter na compra e tudo isso pode ser inserido na tag. Agora vamos falar um pouquinho de fontes de tráfego. A primeira fonte de tráfego que é bem conhecida, só que muito pouco explorada, é o tráfego direto. Tráfego direto, as pessoas não sabem muito como analisar um tráfego direto. Tráfego direto é tráfego direto. São pessoas que ou têm a sua página no favorito ou digitaram o interesse do seu site no braço. Então, algumas coisas que a gente às vezes não lembra, a gente pode até saber lá no fundo, mas a gente não lembra, é que as pessoas que também são impactadas por campanhas offline, elas acessam o nosso site via tráfego direto também. Então, elas podem acessar ou via busca orgânica, buscando ali no Google sobre uma loja que eles viram uma propaganda ou já entrando no site da loja. O tráfego direto a gente precisa se analisar porque a gente considera visitantes fidelizados já no site. Pessoas ou que foram impactadas por campanha offline ou que já conhecem e já frequentam o seu site. O ticket médio dessas pessoas tem que ser analisado, a receita delas ou a oscilação dessas métricas. E essas pessoas estão completando uma compra e por que não estão completando uma compra? Se são meus visitantes vierem, eles precisam comprar mais, certo? Precisa analisar bem a fundo o tráfego direto porque ele traz bastante resposta a coisas que podem refletir em outras fontes. Se a pessoa que acessa o meu site com uma certa frequência não compra ou não está terminando uma compra, o que está acontecendo? E é uma coisa você pensar, poxa, se essa pessoa não está realizando a compra, imagina uma pessoa que é nova no site. Então, alguma coisa está fazendo essa pessoa barrar no meu site? Então, assim, estou sempre analisando a tendência e o comportamento da visita, fazendo modelos, fazendo cruzamentos de métrica, as respostas, no Google Analytics a gente tem um monte de coisa para analisar, mas as respostas não estão ali para você. A gente precisa extrair os dados, precisa olhar. É o trabalho que o profissional de BI e eu faço hoje. A gente faz essa análise para entender o que está acontecendo e por que não está acontecendo e qual o detalhe disso. Às vezes, a gente se perde em uma coisa bem pequena que, às vezes, é um tamanho de campo de formulário ou se o meu concorrente aceita cartão de crédito X e eu não aceito. Então, assim, essas coisas a gente consegue ver muito pelo comportamento das visitas. Então, é muito, muito importante. A gente tem em mente que o tráfego direto é tão importante quanto um tráfego de campanha porque são as pessoas que acessaram o seu site por livre de contânio e à vontade. Então, essas pessoas precisam ser bem recebidas. É a pessoa que entra na loja e quer comprar uma blusa e ela quis entrar na loja. Então, ela tem que ser bem recebida. A gente tem que tratar o tráfego direto do mesmo jeito que trata uma pessoa que entrou numa loja física. A busca orgânica, se você usa o Google Analytics, você tem, assim, um super trunfo que é o Webmaster Tools, que é uma ferramenta grátis que você consegue integrar com o Google Analytics e misturar suas análises do Google Analytics com as duas novas pessoas. Mais pra frente, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa ferramenta. Vamos falar um pouquinho da busca orgânica. Bom, a busca orgânica nada mais é o que a pessoa digitou no buscador, apareceu o seu site ali na parte que não é de link patrocinado, na parte que não é a rosinha ou a do cantinho direito e acessou o seu site. Essas são as visitas da busca orgânica. E o que a gente pode analisar de busca orgânica? A gente pode analisar quais foram os termos digitados, quais foram as páginas de destino, as páginas do seu site que apareceram como resultado e que trouxeram essas pessoas. A gente pode analisar o comportamento direto das pessoas. Assim, elas digitaram uma coisa no buscador, no Google, acessaram o seu site, elas encontraram, elas compraram, elas entraram nas páginas do seu produto, elas compraram esse produto através do relatório de busca orgânica mais a combinação dos relatórios de erro, de páginas indexadas, impressões de cliques do seu site na busca orgânica, que são os relatórios do Webmaster Tools, a gente consegue ter uma análise bem completa de como essas pessoas estão lidando com o seu site. Se elas estão encontrando, se elas estão comprando e se não estão fazendo e por que não estão fazendo. O relatório de links patrocinados no Google Analytics ele mostra, primeiro vamos explicar o que são lindos patrocinados. São os anúncios exibidos ali na parte cima do buscador ou no lado direito, eles são exibidos através da pesquisa por determinada palavra-chave ou em outros websites, por exemplo, no YouTube ou blogs, qualquer site que tenha o anúncio do Google, ele vai mostrar um anúncio de acordo com a relevância do conteúdo que está aberto naquela página. O Google Analytics possibilita uma análise de qualificação desses usuários, a mesma análise que ele permite para todos os fontes de tráfego, a gente tem também de links patrocinados com uma coisa a mais. Se você faz as suas campanhas através do Google AdWords, você consegue integrar o AdWords com o Analytics e aí você tem informações de cliques, impressões, você consegue fazer todo o funil desde a impressão do anúncio até a realização de uma compra e aí você consegue analisar onde foi perdendo as visitas, o que foi acontecendo no caminho, quais foram as palavras que trouxeram mais conversões, mais receitas, ou maior ticket médio, quais anúncios, quais campanhas, tudo isso você consegue analisar no Google Analytics. Isso se você tiver integrado com o AdWords, se as suas campanhas forem realizadas pelo AdWords e se você tiver a ferramenta integrada. Próxima fonte de tráfego também, bem utilizada, agora, na verdade, ela é um pouco esquecida, mas utilizada seria a próxima. Site de referência, todo mundo que já acessou o Google Analytics consegue ver ali referências, são sites que trouxeram visitas para a sua loja e você consegue sim ver qualificação, as conversões, etc. O legal desse relatório é que você consegue ver qual a página que a pessoa estava no site de referência antes de ir para a sua página. Então, às vezes, você tem alguma parceria com blogs ou algum parceiro mesmo, alguma empresa parceira sua que fala sobre o seu produto ou sobre a sua loja no site dele e essas pessoas acabam vindo. Aí você consegue medir se essas parcerias estão trazendo retorno, você pode ver se for uma parceria paga, se o seu ROI está tendo bom em relação aos outros, mas as outras parcerias. E assim, uma coisa bem importante que a gente também fala muito para os nossos clientes e a gente insiste é no tagamento, eu falei do tagamento no começo, mas existe um tagamento mais específico para você separar referências das outras fontes. Porque, por exemplo, você tem uma campanha que você está veiculando no Terra, vamos dizer assim, um super banner no Terra. Esse super banner, ele precisa ter algumas tags específicas para quando você olhar no Google Analytics as visitas que vieram desse banner, você ter certeza que, ah, aqui estão as visitas dos super banners do Terra. O suporte do Google, lá na página de suporte, eles oferecem a ferramenta que é o URL Builder. Ele tem uma série de parâmetros e em três etapas você consegue fazer o tagamento de URLs específicas. E aí no seu relatório de fontes de tráfego você consegue ver de uma forma separada as suas campanhas de mídia gráfica, campanha de vídeo e post pago, etc. Separadas dos relatórios de referência. Elas não vão ter um lugar específico como os relatórios de referência, mas você olhando ali em todo o tráfego, você consegue localizá-los. Então é bem importante você separar o que é rede social, o que é mídia gráfica, o que é comparador de preço, para que não fique tudo misturado no seu site de referência e você às vezes acaba analisando um todo que não é real. Próxima fonte de tráfego, aí sim, essa é uma que está ganhando bastante importância, que são as redes sociais. Eu não coloquei no slide, mas tem uma pesquisa que foi feita pela Comscore em 2011, que fala o seguinte, 41% dos internautas brasileiros utilizam as redes sociais para pesquisar sobre um produto antes de comprar. Isso é muito sério, porque a gente sabe que a rede social está ganhando muita importância no mercado, está crescendo muito e ganhando importância no e-commerce até, influenciando muito na decisão do usuário. A gente vê cases como o do Ponto Frio, por exemplo, o Twitter, do Ponto Frio, o Pinguim, acho que todo mundo aqui já ouviu falar. Então, assim, é uma fonte de tráfego que também tem que prestar bastante atenção. Uma coisa que a gente faz aqui com uma certa periodicidade para os nossos clientes é uma análise de o que os concorrentes estão fazendo nas redes sociais. Que tipo de posts eles colocam, se eles colocam promoção, se eles estão lá só falando oi, tudo bem, para os seguidores. Porque a gente vê, assim, as pessoas dão importância para aquela empresa que participa da vida dela. Então, assim, o Ponto Frio, eu vou voltar no exemplo do Ponto Frio, ganhou muitos seguidores e as pessoas retuitam muito o Ponto Frio simplesmente porque ele pegou uma situação que está acontecendo num dia, uma notícia e transformou numa oferta no site dele e transformou num assunto engraçado. Isso fez com que as pessoas começassem a seguir mais essa marca e, consequentemente, as vendas de rede social aumentaram bastante. a gente tem um exemplo aqui na GP Mídia de um cliente que o pessoal de redes sociais fazia muito mais posts institucionais do que de e-commerce. E aí a gente fez uma tentativa e a gente falou, vamos fazer na Black Friday posts com as ofertas da Black Friday e vamos ver se traz algum resultado. E a gente viu, assim, aumentou 75% o número de compras de redes sociais só na Black Friday. Então, a gente viu que realmente redes sociais é um canal com as pessoas tão ligadas e elas esperam um contato, vamos dizer, mais light das empresas, né? Uma coisa mais informal e isso é o que atrai nessas pessoas. Então, assim, redes sociais são canais muito importantes, precisam mesmo de uma atenção especial. O Google Analytics mesmo, sabendo, né, do que estava acontecendo, eles lançaram, no começo do ano passado, o relatório Social. Então, ele tem umas análises bem mais aprofundadas de que página do seu site foi compartilhada, que trouxe visita, se a pessoa interagiu com o botão curtir ou plus one no seu site. Além de tudo, tem mais uma coisa, o Google Plus, ele ajuda muito na relevância do seu resultado orgânico. Vamos dizer o seguinte, eu estou, digamos que eu estou logada no Google e eu vi um site, eu estou em um site X, uma loja virtual X e eu gostei de um produto, do preço de um produto e eu coloquei ali plus one, eu coloquei um compartilhamento do Google Plus ou eu coloquei que aquilo é relevante através do plus one. Quando um amigo meu estiver logado no Google e procurar algo similar ao que eu estava olhando e dei o plus one, esse resultado vai aparecer mais para cima, ele vai ser mais relevante porque vai ser colocado assim, a Mariana achou esse conteúdo relevante, entendeu? Então, assim, o Google Plus é bem importante também, é muito importante você ter qualquer tipo de compartilhamento no seu site, seja em páginas de produtos, tudo, para as pessoas, ou boca a boca digital, vamos dizer assim, os compartilhamentos via redes sociais serem maiores e atraírem mais pessoas, a gente sabe que as coisas quando viralizam, elas acabam trazendo uma visitação maior pela curiosidade, vários motivos. coloquem o Google Plus no site, porque o Google Plus além de viralizar em rede social, ele vai trazer relevância para o seu conteúdo na busca orgânica. A próxima fonte de tráfego que a gente vai falar são os comparadores de preço. Os comparadores de preço eles não são detectados pelo Google Analytics como comparadores de preço, tá? Então, assim, é muito importante aquela questão do tagamento que eu falei, né, das UTMs. Então, assim, todo o conteúdo que for publicado no comparador de preço precisa ter o tagamento do Google para a gente conseguir separar o que veio de comparador de preço e o que veio de outro site. Comparadores é uma fonte que precisa de um monitoramento, acredito que maior do que todas as outras. Constantemente as ofertas mudam nos comparadores, no busca-pé. Às vezes você anunciou uma televisão, no dia seguinte o seu concorrente colocou um preço mais baixo dessa televisão, enfim, é muito dinâmico o que acontece no mundo de comparadores de preço. Então, assim, é necessário, aqui, para vocês terem uma ideia, nós já permitimos a gente ter uma área especializada em comparadores de preço que são analistas que fazem análise de concorrência diária, fazem um monitoramento de preço, de posicionamento, né, porque o comparador de preço funciona também com leilão de CPC. Ali, quando você vê mais relevantes um comparador de preço, na verdade, é quem está pagando mais. Então, assim, a gente tem que ter esse equilíbrio de CPC, de preço baixo, né, e sempre analisar o ROI. É uma fonte que requer muita atenção, tanto que a gente tem uma área específica, né, aqui na empresa para essa fonte. Bem importante acompanhar, porque as pessoas que usam comparadoras de preço, elas estão procurando o preço mais barato. Então, assim, você tem que ter o preço mais barato em relação ao seu concorrente. E se você não tem o preço mais barato em um produto, você tem que ter no outro. Você sempre tem que estar à frente do seu concorrente. isso é óbvio, mas é uma coisa, assim, é muito dinâmico. Então, é uma coisa que requer uma atenção, assim, diária e análises diárias e levantamentos diários, né, para ver se está tudo funcionando bem, se os links não estão quebrados, essas coisas, né. Aqui a gente tem uma ferramenta que faz o monitoramento de link quebrado. Se o produto está disponível na loja, a gente já tira ele do comparador. Então, é uma coisa que requer mesmo uma atenção muito grande. Vamos falar agora um pouquinho dos relatórios de conteúdo Google Analytics. A gente tem um relatório de página, né, ali você pode analisar as principais páginas, as páginas mais acessadas do seu site e, sim, pode tirar bastante insights dessas análises. Você consegue também ver a velocidade de carregamento do seu site, de páginas específicas, para entender, às vezes, a taxa de rejeição de uma determinada página está muito alta ou a porcentagem de saída, que significa a porcentagem de pessoas que saíram do seu site após acessar aquela página. Então, você consegue entender se será que é o carregamento, será que o conteúdo dessa página não é relevante para o meu usuário? Se eu sou um e-commerce de eletrônicos e eu estou falando de livros numa página e essa página está com uma rejeição alta, será que, acho que não é relevante falar de livros, no meu caso, porque as pessoas aqui estão procurando outra coisa. Então, é bem importante analisar que sejam as principais páginas, que sejam páginas do seu carrinho de compras, como que está a qualidade dessa página, como que essa página, se essa página é relevante para o meu usuário, se está passando para ele a informação que ele precisa. E é bem importante também fazer algumas comparações com o seu concorrente sempre que possível. Por exemplo, para a velocidade de carregamento tem uma ferramenta que eu vou escrever aqui o nome, ela chama Pingdom. E essa ferramenta você consegue colocar vários sites e comparar a velocidade de carregamento. Então, se o concorrente está com um site que carrega mais rápido, vamos lá, vamos ver quais são os elementos da página dele que carregam, o que eu posso tirar da minha página. A gente tem que sempre lembrar que alguma coisa tem que estar sempre próxima do zero. o nosso tempo, a nossa velocidade de carregamento próxima do zero, a zero segundos. A nossa taxa de rejeição sempre próxima do zero. Não existe fórmula mágica, não existe tempo de carregamento ideal de página, taxa de rejeição ideal, não existe isso. O que a gente sempre fala para os nossos clientes é próximo do zero. Você mexe mais próximo do zero, melhor. E aí, você também consegue identificar uma taxa de rejeição melhor ou uma velocidade de carregamento melhor para o seu site com uma análise de tendência, um comportamento. Sempre tem que ter em mente isso. Então, as páginas, é necessário analisar o conteúdo das páginas, o posicionamento das informações para que você faça um conteúdo mais objetivo, enxuto, direto ao ponto, muito objetivo mesmo para o seu cliente. A pesquisa interna. Toda loja virtual precisa de uma ferramenta de pesquisa interna. Toda. Eu fiz algumas análises para um cliente nosso de posicionamento da pesquisa, de tamanho. E assim, ela tem que estar localizada na parte superior do site e, se possível, ser muito grande. ocupar que seja da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, não sei, mas que tenha um posicionamento de destaque. Que a pessoa abra o seu site e veja que tem uma pesquisa interna ali, que tem uma ferramenta de pesquisa. Uma outra análise que a gente fez foi vamos analisar como está a pesquisa do meu cliente em relação aos meus concorrentes. Então, o que a gente fez? A gente fez a busca do mesmo produto em todos os sites dos nossos concorrentes e a gente analisou alguns pontos que eu vi alguns estudos também, segundo esses estudos, são muito importantes para ter uma pesquisa interna excelente. Quais são os pontos? Autocomplete é uma coisa muito importante, é uma coisa que facilita, sempre vamos pensar como facilitar a vida das pessoas, facilitar a vida dos meus clientes. Então, autocomplete é muito importante, a possibilidade de pesquisar já direto da categoria, direto dentro da categoria é muito importante. Se a pessoa digitar com algum erro gramatical ou de ortografia, a pesquisa já trazer o resultado correto mesmo que a pessoa digite errado. Então, a gente fez tudo isso, que seja intuitivo, que tenha sinônimos. Então, é bem importante que o banco de dados que vai trazer os resultados seja muito vasto em todos os tipos de alteração, de variação da palavra. Aí a gente fez essa análise e o nosso cliente mudou a ferramenta de pesquisa. Então, assim, uma coisa que a gente consegue ver pelo Google Analytics. Como que eu descobri que a pesquisa dele estava ruim? Primeiro, eu fiz um estudo vendo o que é considerado ruim dentro de uma pesquisa interna e depois eu fui no Google Analytics. Essas métricas aqui, número de visitantes que utilizou a ferramenta, os terões pesquisados claro, refinamento, saída e saída de pesquisa são três indicadores-chave dentro da pesquisa interna, são três, vamos dizer, QPIs das ferramentas de pesquisa interna porque mostra o seguinte, quando as pessoas utilizaram, se elas encontraram de primeira, o refinamento acontece quando a pessoa, colocou lá, por exemplo, CD do Microjack. Na própria página de resultado, ela já realizou uma nova pesquisa porque não veio o que ela queria. Então, a porcentagem de refinamento, ela fala bastante se está funcionando a sua ferramenta. Então, quanto menor essa porcentagem, mais está funcionando a sua ferramenta. Porque as pessoas encontram de primeira o que elas estão procurando. E saída de pesquisa é uma coisa assim, não é ruim nem boa, vamos dizer, porque é o porcentagem de pessoas que saíram do seu site após fazer uma pesquisa. Isso pode significar duas coisas. Ela não encontrou o que ela estava procurando e simplesmente saiu do site ou ela encontrou ali no próprio resultado. Já tinha o preto, o frete, o prazo de entrega, tudo, e ela saiu do site. Então, a gente não pode muito dizer, a saída de pesquisa não é uma coisa que a gente pode dizer com certeza se é ruim ou bom aumentar ou cair. A gente sabe assim, em alguns casos, por exemplo, se você na sua página de resultados simplesmente coloca o nome do produto e a pessoa sai do site, pode ser uma coisa ruim. Porque você, além de não trazer o que ela queria, não mostrou uma informação suficiente para ela. Então, é legal sempre ter em mente assim, tendências, ah, tá, essa métrica significa isso, mas então vou só prestar atenção nela. Outra coisa que eu vi nos estudos sobre pesquisa interna é muito importante no resultado, ter o máximo de informações possível e um botão comprar. A pessoa procurou o CD do Michael Jackson, ali já tem o nome do CD, o preço, o frete, vai um campo para ele colocar o CEP e já calcula o frete dele, um botão comprar e ele já vai direto para o carrinho de compra. Quanto menos etapas tiverem para realizar uma compra, maior vai ser a sua conversão. Então, sempre vamos tentar, temos que facilitar os clientes. se você chega numa loja física, se você chega, sei lá, numa saraiva e pede um livro tal, se você tem que esperar o cara procurar o livro e aí ele demora para te atender e atende outra pessoa ou ele te traz outro livro. Se você pediu, só me vê esse livro, acabei a ter 50 tons de cinza porque é o livro que mais estamos falando ultimamente. Se você pede 50 tons de cinza na saraiva e a pessoa te traz de volta o V de vingança, o graphic novel do V de vingança, você vai falar, mas não foi isso que eu pedi. Então, assim, isso vai dificultando a vida do consumidor. Então, a gente sempre tem que facilitar a vida das pessoas. Sempre eu vou falar, vamos entender o comportamento, identificar as tendências. Aí a gente pode analisar no relatório de termos. Quais foram os termos mais buscar? Se as pessoas entraram no meu site e procuraram o CD do Michael Jackson, aí eu vou comparar com a minha análise de produtos mais vendidos e o CD do Michael Jackson não está lá. Aí você fica pensando, poxa, as pessoas estão procurando o CD do Michael Jackson, só que ele não está sendo vendido. Mas eu tenho o CD do Michael Jackson. Então, assim, por que as pessoas não estão achando o CD do Michael Jackson? O que está acontecendo que elas não estão achando? O produto é indisponível, mas, tá, ele está indisponível. Coloca um campo de avise-me. A pessoa, olha, quando a gente tiver o produto, a gente te manda um e-mail falando que o produto voltou. Vamos facilitar, vamos... E outra, além de facilitar, a gente tem que fazer com que a pessoa não ache que ela está lidando com um robô quando ela está na sua loja virtual. Quando você está em uma loja física, você quer ser tratado como uma pessoa, porque você é uma pessoa. Você quer ser tratado por pessoas. Então, a gente tem que tornar cada vez mais pessoal o tratamento com o cliente. Se a pessoa estiver logada, por exemplo, olá Maria, você procurou tal produto na sua última busca e ele estava indisponível. Olha, agora ele está disponível. Entendeu? Sempre essas coisas que vão fazer a pessoa, nossa, a loja lembra do meu nome. Nossa, a loja lembra do que eu procurei. Entendeu? As pessoas que não entendem de como são feitas a programação do site, os algoritmos, elas vão se sentir muito importantes. Nossa, a loja lembrou de mim. Então, a pesquisa interna mostra muito o que o seu usuário está procurando, o que ele quer. Eu quero isso dessa loja. E aí, você bate essas buscas com o que foi vendido e olha, nossa, realmente, eu preciso arrumar minha pesquisa interna. Agora, os relatórios de comércio eletrônico. Bom, como eu falei antes, tudo relacionado a comércio eletrônico é capturado pela tag de e-commerce inserida na página de sucesso da compra. Então, se não tem essa tag, não é feita a contabilização desses dados. Os relatórios de comércio eletrônico, eles mostram, você pode ter uma noção, um detalhamento de transações e receita por produto, categoria, SKU, aí você pode analisar o ticket médio de cada um desses produtos. E aí, cruzando com o segmento avançado, por exemplo, que eu já falei antes do Google Analytics, você pode entender o ticket médio do produto tal para visitantes de links patrocinados. a receita do produto tal para visitantes de tráfego direto. Todas aquelas coisas que eu falei sobre as fontes de tráfego, você pode analisar o comércio eletrônico com esses segmentos avançados de fontes de tráfego ou de usuário de retorno, novo visitante. Todas essas análises podem ser feitas nesse relatório de comércio eletrônico. Os QPIs de tempo e número de visitas necessários até a compra também estão encontrados nesse relatório. Vamos lá, funil multicanal. Funil multicanal é uma coisa nova no Google Analytics. É uma coisa importante assim, quando a gente vai analisar, sem ser por funil multicanal, qual foi o número de conversões vindas de busca orgânica. A gente tem noção só de conversões de última interação. Que aqui pelo meu slide, seria, vamos ver aqui, no primeiro exemplo a segunda interação, no segundo exemplo a terceira ou a quarta interação. Quando a gente vê conversões de busca orgânica, a gente vê a última visita do cara foi através de busca orgânica e ele converteu. O funil multicanal ele abre um pouco mais o seu leque porque é o seguinte, a gente muitas vezes pensa, nossa, a fonte de tráfego X, vamos dizer, sei lá, rede social. Rede social não está trazendo conversão nenhuma, vamos tirar a página do Facebook, vamos parar com o Twitter, essa perda de tempo, a gente está gastando dinheiro com analistas de mídias sociais. Calma, o funil multicanal ele vem um pouco para tirar essa preocupação da sua cabeça. Aqui no exemplo quase, por exemplo, a última interação foi tráfego direto. então, teoricamente, todas essas conversões seriam creditadas ao tráfego direto. Só que aqui no último exemplo, a gente vê que redes sociais participaram, as redes sociais participaram dessas 419 conversões. A gente viu assim, que 419 conversões vieram de visitantes que acessaram o site pela primeira vez por links patrocinados, aí depois vieram por redes sociais, e depois vieram por sites de referência e depois por tráfego direto. Ou seja, foram 4 visitas vindas de fontes diferentes que trouxeram 419 conversões. Agora a gente pensa redes sociais, nesse exemplo que eu dei, nenhuma conversão de última interação. Redes sociais, vale ou não vale a pena manter os investimentos, os analistas, as páginas? Aí é uma coisa a se analisar. O funil multicanal ele vai te trazer todas as interações para você ter certeza absoluta se uma fonte de tráfego participa ou não participa das suas conversões. Se essa fonte de tráfego é importante, se ela está trazendo receita para o seu site ou se você está perdendo o seu tempo. Só que além do funil multicanal, o Google Analytics, isso já é na versão premium, então eu vou dar só uma cinceladinha, ele fala dos modelos de atribuição. Os modelos de atribuição é bem simples. Você coloca peso na interação. Digamos que a primeira interação para você é mais importante. Para mim é mais importante que o primeiro impacto traga a conversão. Então você coloca vamos dizer um peso 3 no primeiro impacto, um peso 2 no segundo, 2 no terceiro e 2 no quarto. Então assim, isso é uma distribuição de pesos de acordo com o que é importante para você, para a sua estratégia, enfim. Também dá para saber um pouquinho mais de modelos de atribuição, tem bastante artigos na internet falando sobre, acho que o próprio Avnash fala sobre aí, depois a gente pode compartilhar os links para vocês darem uma estudada melhor. Mas o funil multicanal ele vem para falar calma, não precisa acabar com todos os seus investimentos porque fonte X não está trazendo conversão de última interação. Tá bom? Alguma dúvida? Funil multicanal é uma coisa meio confusa no começo, mas depois dá para entender melhor. Tá? Vamos então para... Bom, de Google Analytics foi isso, foi bem simples, bem rápido. A conversão assistida, Fabiana, são por exemplo, se você vai no conversões assistidas tem ali tráfego direto e ele coloca lá 100 mil conversões, vamos dizer assim, isso quer dizer que o tráfego direto contribuiu em algum, em alguma das interações para essas conversões. Bom, agora para terminar eu vou dar alguns exemplos de ferramentas, né, o que eu falei até agora, eu falei muito disso. Vamos analisar tendências, vamos analisar comportamentos, imagina, vamos analisar o concorrente, o que o concorrente está fazendo, por que ele está fazendo, por que ele está vendendo mais do que eu, sabe, por que as pessoas estão indo embora do meu site, vamos analisar, analisar, analisar. Algumas ferramentas, elas vêm dar suporte para a gente nessa coisa. O Google Analytics, ele mostra tudo o que acontece dentro do seu site. Você não, infelizmente, não tem nenhuma aba lá, incrível, falando, ah, o que acontece no site do meu concorrente. A gente não consegue saber. A primeira ferramenta que a gente usa bastante aqui é o Google Trends. É grátis, é só você acessar o Google Trends. O que essa ferramenta faz? Você consegue comparar um ou mais, dois, dois ou mais termos buscados na busca orgânica. Por exemplo, você viu que a maioria dos seus visitantes veio para o seu site da busca orgânica através da palavra, do nome do seu site. Vamos ver o seu site que chama-se Loja Virtual. Aí você vai no Google Trends e aí o site do seu concorrente chama-se E-Commerce. Aí você analisa como que está a busca para a loja virtual e para a E-Commerce durante um período. Aí você consegue ver. Ah, as pessoas estão buscando mais E-Commerce do que loja virtual. Por que será? O que será que o site E-Commerce está fazendo que eu não estou fazendo? Além de mostrar uma tendência com as linhas, o gráfico de linhas, ele te mostra termos relacionados. Por exemplo, pessoa que procura por E-Commerce também procura por E-Commerce virtual. Vamos dizer assim. Aí você começa a entender além de procurar o nome do seu concorrente, essas pessoas estão procurando outros concorrentes. Então, o que está acontecendo? O que esses concorrentes estão fazendo? É uma ação offline que fez as pessoas procurarem mais novas orgânicas sobre determinados assuntos? É o que? O que está acontecendo? Então, aqui o Google Trends vai te dando várias primeiras pistas do que pode estar acontecendo. a próxima ferramenta é o AdGuru. O AdGuru, eu não sei se alguém já ouviu falar, conhece. É uma ferramenta que eu já mexi bastante, ela é muito legal. O AdGuru, o que eles fazem? Eles monitoram todos os buscadores, a maioria, na verdade, a maioria dos buscadores, Google, Bing, Yahoo, eles monitoram o que acontece dentro desses buscadores. eles têm um software que capta estimativas de impressões, cliques, CPC, estimativas de métricas de links patrocinados e de SEO. Eles captam o comportamento da busca orgânica também nesses buscadores. Então, como ele funciona? Você insere uma campanha nesse AdGuru, você pode pegar, por exemplo, uma campanha sua do AdWords, pegar lá 50 palavras, da sua campanha de livro. Ah, eu quero analisar como que estão os concorrentes na campanha de livros porque eu não estou vendendo muito, eu estou vendendo menos do que a meta, menos do que eu preciso, meu ROI está baixo. Então, vamos lá, vamos pegar as palavras da minha campanha de livros, você joga no AdGuru e ele começa a fazer os levantamentos para você. Então, é uma ferramenta muito legal, porque aqui, por exemplo, nesse gráfico de bolhas, não, não é free, Joel, não é free e depende de contratos, depende de quantas palavras você vai usar, é bom vocês entrarem em contato com eles, eles são super legais, eles tratam você super bem, eles são dos Estados Unidos, acho que não tem representante no Brasil, mas eles são muito legais, entre em contato com eles, porque é um preço, eu não sei muito bem o preço, mas é uma coisa que vale a pena, porque você aqui tem análise de concorrência, sabe, então assim, por exemplo, nesse gráfico de bolhas, né, de comparação de budget, você consegue ter uma estimativa, você consegue ter uma estimativa do que os seus concorrentes estão gastando e a posição dele, a gente consegue ver aqui por cliques e impressões, você consegue ver esse gráfico por posicionamento, por clique, você consegue fazer uma mistura aí de métricas e ver, nossa, meu concorrente, ele está melhor do que eu, porque ele está investindo mais, ou às vezes, você está investindo mais e está lá embaixo, aí você vai ver que, na verdade, é a sua relevância, ele te mostra muitos gráficos, assim, muitas análises de relevância de palavra-chave, de posicionamento, tanto para a busca paga, quanto para a pesquisa orgânica, então, assim, vale a pena essa ferramenta, sabe, a gente, a gente está querendo usar ela aqui na empresa, porque ela traz insights incríveis, e claro, são todos baseados em tendência, nada, você não vai ter exatamente o investimento do seu concorrente, mas é muito bom você já ter uma estimativa para saber o que você precisa para ter uma campanha de sucesso. Essa próxima ferramenta é o Clicktail, o Clicktail também é pago, eu também não sei o preço, eu preciso consultar com eles, mas o que o Clicktail faz? É uma ferramenta que desenvolve mapas de calor com base na movimentação do mouse, de cliques em conteúdo, e no scroll da página. Para que que faz essa ferramenta? Lá atrás, no começo da apresentação, eu falei que a gente precisa prestar atenção em como está o nosso site, se a navegação é intuitiva, se a gente está facilitando a vida do nosso usuário, e o Clicktail ele vai trazer esses insights para você. Às vezes você tem um banner posicionado num lugar que você acha nossa, aqui vai dar tudo certo, as pessoas vão clicar nesse banner, as pessoas vão acertar, vão comprar e não tem nenhum clique. O Clicktail traz essa informação para você, de que partes do seu site que as pessoas ficam mais tempo com o mouse, ou que elas clicam, ou até o scroll da página. É bem legal essa ferramenta. A próxima ferramenta, o Crazy Egg, também é pago, também não sei o preço, mas ela faz basicamente o que o Clicktail faz, só que só com base em Cliques no Conteúdo e Scroll da página. Eles não analisam o Mouse Over, que a gente chama. Então, eles analisam mais Cliques e Scroll. Também geram mapas de calor, tem o Dashboard, mostrando todas as métricas bonitinhas. O Google é o Master Tools, que eu comentei no começo, falando da busca orgânica. O Google, que é uma ferramenta gratuita e você pode integrar o Google Analytics. É também uma tag que você tem que pôr no seu site e ele capta várias informações de páginas de erro e, assim, a gente sabe que para SEO, para que você tenha uma relevância maior nos resultados da busca orgânica, as suas páginas têm que estar corretas, você não pode ter link quebrado, você tem que ter um conteúdo que condiz com o que a pessoa digitou. Tem várias coisas, a gente aqui também na GPMedia faz um trabalho de SEO para organizar tudo isso e o Master Tools é o nosso apoio, porque ele mostra a quantidade de páginas que estão indexadas pelo buscador, páginas de erro localizadas, é assim, é um relatório do robozinho do Google passando no seu site. Então, é muito importante essa ferramenta e ela é gratuita, é só integrar no Google Analytics e colocar a tag aí no site, que você já tem esses relatórios usando o seu próprio login do Google Analytics. E por último, eu queria falar de uma nova feature do Google Analytics que é o Experiências. Como eu falei anteriormente, a Amazon, ela é pioneira e tudo mais nas questões de testes e teste AB. Todo mundo aqui acho que já ouviu falar em teste AB, teste multivariável, essas coisas, a parte de Experiências do Google, o que ela faz? Isso está dentro do Google Analytics. Vamos dizer assim que você tem uma página de carrinho de compra que tem um botão Continuar Comprando na parte inferior e na outra página você tem um botão em cima do conteúdo, na parte superior Continuar Comprando. Você quer saber que posição de botão vai te trazer mais conversões. Mas para você simplesmente trocar uma página pela outra e seja o que Deus quiser você usa essa ferramenta do Google Analytics você coloca as duas páginas no ar aí você coloca que o Google vai fazer experiências com a página 1 e a página 2 aí você põe a página original e a página com a variação e aí ele vai deixar rodando por três meses a experiência. Você pode definir se você quer que 100% do tráfego a essas páginas participe da experiência 50%, 25% você determina quantas pessoas você quer que participem da experiência e depois de três meses ele vai te trazer um relatório da página ganhadora de todas as páginas na verdade e vai te falar olha para essa esse objetivo para essa meta essa página ganhou então é bem legal você pode colocar mais de uma página e e é muito bom você fazer testes constantes no 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 seu site é para entender o que que a Amazon faz por exemplo eles colocam eles fazem um botão amarelo e um vermelho essa semana é o botão amarelo e vermelho que estão competindo aí no final da semana o amarelo ganhou eles colocam o amarelo e o azul todos os dias todas as semanas assim eles estão fazendo eles estão fazendo testes para saber não esse botão funciona melhor do que o outro esse campo de pesquisa melhor do que o outro então é importante sempre fazer esses testes está está travado para todo mundo o conteúdo ai que bom que isso aqui tem bastante gente reclamando deve ser a conexão né bom gente alguém tem mais alguma pergunta essas foram as ferramentas algumas dicas né de ferramentas está aqui meu e-mail tá mariana.fomin arroba gpmidia .com.br se vocês quiserem já podem me mandar solicitar o conteúdo tirar alguma dúvida qualquer coisa obrigada então a todos qualquer dúvida meu e-mail está disponível qualquer pergunta a gente eu tenho que resolver eu tenho que ajudar vocês imagina obrigada a vocês por assistirem por gostarem do conteúdo qualquer coisa que vocês precisarem podem me mandar um e-mail tá bom tchau tchau bom final de semana bom bom fim de semana pra vocês todos